Daí você está chegando do Maranhão, do Pará, do Rio de Janeiro, São Paulo, ou até mesmo de Rubeataba, Crixás, interiorzão de Goiás. Você não tem costume de andar na capital, ou talvez você está vindo pela primeira vez e não sabe que desde o dia 1º de outubro do ano passado não se vende mais CityPass. Ou seja, como faz para pegar um ônibus aqui em Goiânia? Por quê? O motorista não pode pegar dinheiro. Também não existe mais o cartãozinho do CityPass, né? Para você passar em alguma loja, algum local e comprar. É preciso ter o cartão fácil. Eu quero chegar até um terminal de ônibus para poder chegar ao meu destino. O que eu vou ter que fazer? Vou pedir informação. E a questão de pagar ônibus, assim, tem que ter um CityPass, tem que ter um cartão, um dinheiro? Tem que ter, mas aqui dentro tem um local que vende, mas... Aonde que é o local? Lá do outro lado, lá tem a cabininha lá que só vende, mas tem que ter o cartão. Ah, e que cartão é esse? O cartão do CityPass. Aonde que faz, você sabe? Eu creio que é lá no centro. Ah, então como é que eu faço para sair daqui? É complicado. Então eu vou atrás desse cartão, que para eu chegar até o terminal que eu preciso pegar um ônibus para ir até a minha casa, eu preciso desse cartão. Então nós vamos atrás desse cartão. Vamos lá. Como é que eu faço para me comprar uma passagem e poder andar no ônibus de transporte coletivo? Tem um local aqui que vende? Olha, eu sei só para as outras cidades que são aqui nas laterais. Para me descer para Goiânia? Não. Você não sabe onde que você compra. Achei um posto telefônico. Vai que resolve. Bom dia. Aqui vende passagem para ônibus de transporte coletivo? Sim. Olha, eu estou vendo que as pessoas estão abastecendo o cartãozinho. A senhora é daqui mesmo de Goiânia? Sou. Então a senhora já tem um cartãozinho? Tem. Aonde que eu faço esse cartãozinho para mim? Aqui mesmo. Aqui faz? Aham. Aqui já resolve o problema? Já. Então a pessoa que chega de fora sem entender muito, ela precisa encontrar vocês? Aqui perto é. Aqui na Rússope. Então pronto. Está fácil. Então às vezes as pessoas ficam perdidas porque não sabem como resolve. Agora está explicado. É procurar dentro daqui do terminal rodoviário. Uma pessoa vai estar te esperando. E precisa de quê? Identidade e CPF. E algum dinheiro? E algum dinheiro. No mínimo R$4,30. Isso. R$4,30. Porque aumentou agora, né? Esse é o cartão fácil. Você que vem do interior, você que está assistindo a Record através de algum aplicativo e quer vir a Goiânia, olha, esse é o cartão que você tem que fazer. Só que olha só, muitas pessoas não sabem que aqui na rodoviária mesmo faz. Mas olha só também, não tem uma placa mostrando, sinalizando que aqui faz o cartão. Desde a hora que eu desci do ônibus até chegar aqui, as pessoas não sabiam me informar, não tinha uma placa dizendo. E isso é uma deficiência que as pessoas às vezes ficam até perdidas. Está faltando uma plaquinha aqui, né, minha amiga? Sim, está faltando. Então, o seguinte, quem conseguir descobrir, agora vai descobrir através da Record, que aqui mesmo o problema é resolvido. Fez esse cartão, está livre, leve, solto, deixe que tenha crédito para ir onde quiser. Sim, pode rodar a Goiânia inteira. Obrigado. Obrigado.